Estamos aqui de volta para mais um reaction de Hong Kong Impact E hoje a gente vai fazer o reaction da última animação que teve Que todos vocês, todos vocês e meus amigos Comentaram falando que era pra eu fazer o reaction Que era pra eu assistir Porque o vídeo está demais, está maravilhoso Mas será que está demais assim mesmo? Vamos ver isso Vou pegar aqui meus pequenos fones Botar aqui E antes da gente continuar Já se inscreve no canal e deixa aquele like Que eu tenho certeza que não vai machucar ninguém Por que não, né? Então bora ver o que vai rolar Nesse Hong Kong Nessa animação que chama-se Everlasting Flames Vamos lá Gostando a atenção Uh, é das gols, cara Húhohohoho Húhohohoho Húhoomp Húho o malandro que coitido quase como assim? que treta velho o malandro que 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 o malandro o malandro que o malandro que a pirâmide encouragement o malandro que i v substantial O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?